Zanza Outlet, olha as poltronas, todo o jeito das poltronas. O pessoal escreveu aí, nossa que poltrona bonita. Onde você comprou? A Zanza Outlet, cara. Na Zanza tem poltrona linda pra você aproveitar, deixar bonito, hein? Aí na sua casa, no hall de entrada, no condomínio do prédio. Alô, síndicos, vai lá, você vai economizar aí e vai comprar uma poltrona linda pra colocar na entrada do seu apartamento, entendeu? Pode colocar também na sala, no quarto, aproveite o festival de poltronas na Zanza Outlet. O melhor preço, ó, R$259,99, tá muito barato, gente. Apenas R$259,99. Tem menor, mais barato, tem maior também. O que você tiver procurando, você vai encontrar na Zanza. É o festival, senta e relaxa, porque é muito bom, é muito barato. É Zanza Outlet. Dois endereços em Piracicaba, Rua Boa Morte, 1486 e Rua Governador, Pedro de Toledo, 1351. Zanza Outlet, nesse final do ano, você vai fazer suas compras na Zanza Outlet.